Adorar a Deus que não tem preço, amém. Adorar a Deus que cura aquele merda não tem preço. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Ela viu Quando o mestre ali chegou Uma casa entrou Ela então se apressou Pra fazer o que sentia Ela é o seu amor Ela é o meu amor Um perfume muito raro Repudia um vaso caro Muito tempo de preparo Pra usar naquele dia E eu podia O gesto terno E ela então ignorou O que ela mais queria E adorar o Salvador Ele mandou que chorava Mas perdeu ela a olhar Mas com os cabelos Ela não enxugou Só ele e ela sabia O poder da adoração O perdoe e exalava O cheiro de gratidão Ele já tinha visto ela Havia perdoado ela E dava ela a salvação Servir a Deus Servir a Ele não tem preços E verão Viver ao lado de Ele não tem preços Por isso eu agradeço A Ele é a minha filha A Ele não tem preços Adorar a Ele não tem preços E verão Viver ao lado de Ele não tem preços Por isso eu agradeço A Ele é a minha salvação Aleluia Aleluia Jesus Não tem preços A glória Aleluia Jesus Não é pela situação Que você esteja passando Aleluia A palavra do Senhor Diz que ela pede Meus louvores Aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus